Boa noite, Wesley. Boa noite, queridos ouvintes da Focus News. Hoje, a boa notícia é que tivemos eleições no Brasil, tranquilas, calmas, democráticas, e vamos ter um novo governo que trará mudanças na sua economia e que muitos setores serão positivamente afetados por essas mudanças. A primeira grande mudança que eu quero destacar aqui é uma melhor distribuição da riqueza e, particularmente, para os comerciantes, um aumento do consumo. Mais gente com dinheiro, mais dinheiro consumido. A atenção que devemos ter é com relação a um eventual recluscimento da inflação, que eu não quero crer que aconteça a curto prazo. Por quê? Porque da mesma maneira que nós teremos um contingenciamento provável na exportação dos produtos agrícolas, nós teremos a diminuição da capacidade exportadora e mais alimentos, tanto proteínas como grãos, disponíveis no mercado interno. Então, nós voltaremos a ter uma deflação na área de alimentos que favorece justamente aqueles que são menos favorecidos pela sorte econômica, certo? Vamos ter algumas mudanças na área da construção civil. Nós teremos uma construção civil particularmente voltada para as casas populares extremamente aquecida nos próximos anos, o que voltará a gerar emprego, principalmente para a mão de obra menos qualificada. E, com isso, novamente, teremos uma possibilidade de uma melhoria na condição de vida, não só pelas novas residências serem oferecidas, como, principalmente, na geração de emprego. As grandes empreiteiras voltarão a ter alegria de terem financiamentos para operações externas e, quem sabe, se o governo mantiver um controle, principalmente, do Tribunal de Contas da União, haverá também um forte estímulo a que sejam feitas essas obras no Brasil, da mesma maneira que foram feitas no exterior. Teremos uma mudança no setor bancário. Nós estaremos tirando, ou vendo ser tirados, os grandes benefícios, as aberturas feitas para as fintechs e o refortalecimento dos bancos, o que nos dará uma volta, de alguma maneira, aos bancos terem uma certa possibilidade de cobrança de valores das nossas contas. Então, temos que tomar uma certa atenção nisso, porque, hoje em dia, com o PIX e outras fórmulas, a gente acabou pagando menos nas transações bancárias e, provavelmente, isso deverá voltar um pouquinho atrás no governo próximo. De qualquer maneira, vamos nos saindo dessas vantagens que foram trazidas recentemente e nos preparando para um reconhecimento dos custos bancários, pelo menos a curto e médio prazo. Teremos, provavelmente, uma evasão de recursos. Muitas pessoas atemorizadas poderão sair do país, liberando espaço para investimentos, investidores e, principalmente, entrepreneurs, como dizemos aqui nos Estados Unidos, desenvolverem mais atividades no Brasil. A mesma coisa com relação a grandes inteligências que se deslocarem no Brasil, abrirão espaço para novas grandes inteligências se localizarem dentro do espaço brasileiro. Enfim, tivemos eleições livres, democráticas e teremos mudanças no quadro econômico que, seguramente, vai favorecer, em particular, a classe mais pobre, aos estados do Nordeste e o recrudescimento da construção civil vai trazer toda uma nova dinâmica. Alimentação mais barata. Quem paga isso, logicamente, são os grandes produtores rurais, mas o Brasil mais carente será altamente beneficiado. Uma boa noite para vocês.